As regras para a utilização de patinetes foram tema de uma audiência pública promovida pelo vereador Paulo Magalhães. Participaram representantes da Secretaria de Planejamento do Município, SMT, Conselho Estadual de Trânsito e da empresa dona dos equipamentos. A preocupação é porque apesar de estar sendo cada vez mais popularizado, o patinete ainda não conta com regras de utilização estabelecidas. Essa é uma novidade que a população aderiu, Goiânia sai na frente em ter propiciado aos cidadãos esse tipo de equipamento, mas também da mesma forma de buscar uma regulamentação. Porque nós temos que evitar acidentes, existe a base que é a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que diz que a velocidade máxima para a circulação nas vias é 6 km por hora e na ciclovia ciclofaixa é 20 km por hora. A população precisa entender as regras para que quando esse veículo fizer parte do cotidiano urbano, a cultura do respeito já esteja implantada antes. A SMT também aguarda as normas para começar a atuar. Nós não sabemos como fiscalizar a velocidade, nós não temos como fiscalizar o usuário. A empresa que fornece os patinetes reforça que o equipamento não é um brinquedo, mas um novo modal de transporte para pequenos trajetos. O vereador Paulo Magalhães já apresentou um projeto com a regulamentação do uso. Nós estamos regulamentando porque já que chegou em Goiânia e está provisoriamente sendo usado, e nada pode ser usado provisoriamente, tem que realmente, a mobilidade é importante, mas também temos que regulamentar. Não podemos pegar um carro e botar na mão de quem não tem uma carteira de habilitação. Então o patinete veio para ficar e veio para resolver o problema de mobilidade.